Fala galera, nós somos o grupo Pagode 10 Estamos participando do projeto de lei Aldir Blanc E esse é o vídeo do nosso trabalho E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu caí Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá O sabão de minha saudade afeta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha leva cego Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei nas consequências Mesmo assim bonito É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu olho pra quem já tá perdido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei nas consequências Mesmo assim bonito Aí que vale a pena Vale a cama, vale o risco E eu olho pra quem já tá perdido O sabor de minha saudade afeta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha leva cego Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei nas consequências Mesmo assim bonito É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu olho pra quem já tá perdido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei nas consequências Mesmo assim bonito É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu olho pra quem já tá perdido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu olho pra quem já tá perdido E é que vale a pena, vale a calma, vale o risco Que é o amanhã para quem já tá fudido Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você No pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Obre belisca pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Obre belisca pra saber ser coisa da imaginação Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você No pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Obre belisca pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Obre belisca pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Obre belisca pra saber ser coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Obre belisca pra saber ser coisa da imaginação Obre belisca pra saber ser coisa da imaginação É que não sobrou espaço E pra outro alguém Minha saudade só cabe no seu abraço E não tinha mais ninguém Eu tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta Se essa boca não beija tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se essa cabeça não quer um outro alguém Se essa cabeça não quer um outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa cabeça não quer um outro alguém Se essa cabeça não quer um outro alguém Nem de graça, vem de graça Se essa cabeça não quer um outro alguém Nem de graça, vem de graça Se essa boca não beija tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se esse abraço não fosse tão massa Se essa cabeça não quer um outro alguém Nem de graça, vem de graça Se essa boca não beija tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se essa cabeça não quer um outro alguém Se essa cabeça não quer um outro alguém Nem de graça, vem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração Fica a pergunta no ar Será que dessa vez a gente vai dar certo Tão perto E o nosso futuro tão certo E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta Nem tenta Se não quiser ficar Tá aqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra meias palavras Se for pra cimentar Deixa como está Tudo ou nada Se for amor, você vem que tudo passa Se for embora Tá na cara Que saudade Arregaça Lê, 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 lê Lê, 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 lê. Fica a pergunta no ar Será que dessa vez a gente vai dar certo Tão perto e o nosso futuro tão certo E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta Nem tenta se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra meias palavras Se for pra ser metade deixa como está E tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara saudade arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara saudade arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara saudade arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara saudade arregaça Lê, 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 l Fica comigo, meu mel E tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar das nossas canções Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, 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 diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu me enlouqueço de Deus Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu, 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 diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Meu, meu, diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Iê, 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 iê Mesmo assim eu amei Despedicei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Com a mão passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem e me deu proteção Baixou minha aguarda Mexeu com a emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu conheço isso Se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Despedicei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Então deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho E sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar E aí você vem e me deu proteção Baixou minha aguarda Mexeu com a emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era Já era E o amor quando seca Não dá pra correr E o amor quando seca Pode até ferir Mas eu quero viver Eu conheço isso Se for com você Já era, já era E aí você vem e me deu proteção Baixou minha aguarda Mexeu com a emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu conheço isso Se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei Ela mexe comigo E pior que não sabe Conversei com os amigos Minha outra metade E ela Ai, eu morro de amores por ela Com a ponta de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E eu não pude conter Ela mexe comigo E pior que não sabe Conversei com os amigos Minha outra metade E ela Ai, eu morro de amores por ela Com a ponta de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei O que é que eu vou fazer? Se esse poço é venenoso Se é certo é duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Ai, eu tô meio sem jeito Mas tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço Eu não, mas quem mandar a gente É o coração É o amor É o amor Ela mexe comigo E pior que não sabe Conversei com os amigos Minha outra metade Ela Ai, eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E eu não pude conter E agora o que é que eu faço? Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu me perguntei O que é que eu vou fazer? Se esse poço é venenoso Ou se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandar a gente É o coração E é o amor É o amor Olha, eu tô meio sem jeito Mas tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandar a gente É o coração É o amor E ela mexe comigo